Então, minhas divas, para fazer a primeira parte desse tônico, nós iremos precisar de um pouco de flores de hibisco. Não é muito não, gente, é um pequeno punhado, tá bom? Tenho aqui minhas flores de hibisco e vou precisar também da linhaça dourada. Aqui tenho aproximadamente umas duas colheres de sopa, tá bem? Agora eu vou pegar a minha xícara, vou colocar o hibisco, vou colocar a linhaça dourada e agora eu vou acrescentar aproximadamente 150 ml de água fervente. Agora a gente vai deixar aqui essa misturinha até que ela fique fria, tá bom, gente? Então, minhas divas, aqui o nosso tônico, que foi a primeira parte de preparação dessa receita, está morninho, quase frio. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar no liquidificador essa misturinha aqui. Boto aqui dentro. Prontinho. Depois que eu bati a linhaça com o hibisco, eu vou pegar aqui o meu potinho, espero não fazer lambança, tá, gente? Vou pegar um paninho aqui para coar. Ai, gente, eu me sumo aqui, ó. Prontinho. E aqui está a nossa linhaça com o hibisco. Eu agora vou colocar no olhômetro mesmo uma colher de sopa de óleo vegetal. Esse daqui é meu olho bomba, que tem hortelã. Já ensinei a fazer aqui no canal esse olhinho. Vou fazer isso aqui. E vou colocar também um pouco de máscara capilar que seja liberada porque pode encostar na raiz, tá bom, gente? Eu vou utilizar hoje o Yamasterol. Vou colocar um pouquinho só, gente. Só para facilitar mesmo na hora que a gente estiver enluvando. Prontinho. Receitinha pronta. Eu agora vou para o chuveiro lavar os meus cabelos. Vou retirar o excesso de água com a toalha. Vou aplicar essa misturinha e vou deixar agir entre 30 e 40 minutos. Após esse tempo de pausa, é só enxaguar, condicionar e finalizar normalmente, tá bom, minhas divas? Para fazer o meu shampoo bomba, eu irei precisar inicialmente de 80 ml de shampoo. Mais ou menos essa quantidade, gente. Não precisa fazer muito, tá bom? Pelo menos eu não costumo fazer muito shampoo turbinado assim, muito shampoo bomba. O primeiro ingrediente que eu irei precisar é do colágeno hidrolisado. E eu tenho aqui uma colherinha de café bem cheia do colágeno hidrolisado. Quem não tiver o colágeno, também pode utilizar a albumina, que também vai ajudar a dar aquela bela encorpada no fio, tá bom? Deixa eu já misturar aqui. Não se preocupem que esses pedacinhos de colágeno que vocês estão vendo aqui vai desaparecer e não fica nadinha grudada no cabelo, tá bom, meninas? Em seguida, eu vou precisar da vitamina A. Se vocês tiverem a vitamina E, é muito melhor, tá, gente? Mas como eu só tinha a vitamina A aqui em casa, então vai ela mesma. E eu vou colocar meia ampolinha. E por último, eu irei colocar um óleo essencial. Eu tenho aqui os meus preferidos para estimular o crescimento do cabelo. Que é o óleo essencial de hortelã pimenta, também conhecido como menta peperita. E também o óleo essencial de melaleuca. Hoje eu vou utilizar o de melaleuca. Vou colocar seis gotinhas. Mas quem não tiver esses óleos essenciais, pode comprar uma ampolinha, tipo essa sim, que vende em lojas de cosméticos. Pode ser de jaborandi, pode ser de broto de bambu. O importante é que seja uma ampola que estimule o crescimento e fortalecimento do cabelo, tá bom, meninas? Então, deixa eu colocar aqui minhas seis gotinhas do óleo essencial de melaleuca. Eita, caiu até um pouquinho a mais, mas já não tem problema. Agora eu misturo bem, mais uma vez. E vou colocar no meu potinho. E esse shampoo vocês podem usar direto mesmo, como shampoo diário, não tem problema. Pode conservar fora da geladeira. Pode ser usado por todos os tipos de cabelo. E vocês vão ver a diferença, meninas. O cabelo cresce e fortalece demais. Eu já peguei aqui a minha xícara. E o primeiro ingrediente que eu irei utilizar é o alecrim. Se vocês tiverem o alecrim fresco, é melhor ainda, tá bom, gente? Eu estou usando aqui o equivalente a uma colher de sopa. E o alecrim é bom para estimular o crescimento do cabelo, para combater a caspa. E principalmente, é um ativo natural maravilhoso para quem está com queda capilar, gente. O alecrim é muito bom mesmo. Seguindo a receita, eu vou precisar também de um pequeno punhado. Aqui pode ter, foi no olhômetro mesmo, tá, meninas? Mais ou menos uma colher de chá bem cheia de cravo da Índia. Quem tiver o cravo em pó, pode colocar uma colherinha de café. Não muito cheia, que vai estar de bom tamanho. Então, eu vou colocar o meu cravo da Índia. E por último, eu tenho aqui um punhado da milagrosa erva cavalinha. Que também é muito bom para estimular o crescimento do cabelo e combater a queda. Eu tenho aqui um punhado, mais ou menos uma colher de chá bem... De chá não! Eu tenho aqui uma colher de sopa bem generosa. E vou colocar aqui. Quem não tiver erva cavalinha, pode estar usando as flores de hibisco. O chá verde, que também é muito bom para o cabelo. Vocês podem substituir por uma erva que seja estimulante, tá bom, gente? Não tem dificuldade para fazer essa receita. E agora, eu vou acrescentar aqui aproximadamente 150 ml de água fervente. Agora, eu vou simplesmente tampar aqui. E deixar aqui repousando até ficar bem morninho, quase frio. Ok, meninas? Então, minhas divas, o nosso tônico capilar já está quase pronto. Aqui ele está morninho, morninho, quase frio. Agora, eu simplesmente vou pegar uma vasilhinha aqui para coar. Após ter coado, eu simplesmente vou potencializar esse tônico. Fazendo o quê? Acrescentando uma colher de chá do vinagre de maçã. Só que eu não vou utilizar o vinagre de maçã normal, tá, gente? Esse daqui é o orgânico. Eu vou utilizar o vinagre de maçã cremoso, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E ele é maravilhoso, principalmente para estimular o crescimento do cabelo e combater a queda. Eu vou pegar aqui uma colherinha de chá. Olha que espetáculo a textura desse vinagre de maçã. Agora é só misturar e o nosso tônico está pronto. Vou pegar uma vasilhinha plástica com um bicozinho aplicador. Com a ajuda de um funil. Eu vou transferir tudo aqui para dentro. Eu vou pegar uma vasilhinha plástica com um bicozinho e 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 um bicozinho.